Como surgiu o calendário que utilizamos hoje? Por que setembro não é o mês 7 e dezembro não é o mês 10? Você vai saber disso neste episódio. O calendário que utilizamos hoje é o Gregoriano. Surgiu em 1582 substituindo o calendário Juliano. Essa troca ocorreu porque quando Júlio César instituiu o ano com 365 dias e 6 horas, formando os dias bissextas em cada 4 anos, não corrigiu a defasagem que existia no calendário anterior, que tinha 355 dias. Em 1582, o Papa Gregório XIII então decidiu por saltar 11 dias no mês de outubro para corrigir esta situação e ajustar o calendário ao ano solar. Só que antes dessa modificação, que foi praticamente um ajuste fino das datas, muitas outras transformações aconteceram que causaram esta confusão nos nomes dos meses. Muitos séculos atrás, mais precisamente no século VIII a.C., existia o calendário romano original, criado pelo primeiro rei latino, Rômulo. Era baseado na Lua e tinha 10 meses, com 304 dias. Martes, Apriles, Maios e Júlios eram os primeiros e os nomes desses meses eram em latim. Eram dedicados aos deuses e eventos, como o início das plantações. Em seguida vinha quinta e sexta-lhe, setembro, outubro, novembro e dezembro. Portanto, referências aos números de mês 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Só que, como falamos, o calendário seguia o ciclo lunar e não o solar, e nem as estações do ano, que causavam uma certa confusão. Para tentar resolver isso, o monarco Numa Pompílio, em 717 a.C., decidiu por criar mais dois meses, Janus, dedicado ao deus Jano, para trazer bons presságeos na abertura do ano, e Febro, que significava um rito de purificação em latim. Os dois meses, então, entraram no começo do calendário, empurrando todos os meses para a sequência. Isso fez com que setembro passasse do 7 para o 9, e outubro do mês 8 para o 10, e assim por diante. A decisão por manter os nomes, mesmo não fazendo sentido, era pelo fato da população já estar acostumada com a forma que eram os chamados. Só que aí, 45 anos antes de Cristo, o imperador Júlio César decidiu por fazer uma folhinha com foco solar e alinhada às estações. E aí instituiu os 365 dias com o ano bissexto que temos até hoje. E aí, graças a essa reforma, o Senado Romano decidiu também pela mudança do nome de dois meses. Quintilis passou a ser Július, em homenagem ao imperador Júlio César. Já Cicilis passou a ser Augusto, em homenagem ao primeiro imperador romano, César Augusto. Porém, vale destacar que antes de Roma existir, diversas tribos latinas já dividiam o ano em períodos e nomearam com o nome de seus deuses. Os romanos, então, adaptaram essas estruturas para formarem os primeiros calendários, como vemos hoje. E aí, graças a Deus. Obrigado.